Salve pessoal, amigas e amigos do canal A Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Estamos chegando nesta terça-feira, abrindo uma semana repleta de vídeos inéditos com conteúdo falando de Fórmula 1, até porque a gente já sabe o que aconteceu pós o grande prêmio da Grã-Bretanha no último domingo. E aí você que está em casa, você que está me assistindo ou vai me assistir depois da transmissão inédita desse vídeo, me responda. O que tem em comum esses pilotos? Não necessariamente nessa ordem. Scott Speed, Vitor Antônio Lutz, Christian Kling, Jaime Alguersoari, Sebastian Bordet, Jean-Henrique Verne, Pierre Gasly, Daniel Kiviat, Sebastian Buehmi, Alexander Albon, fora Dan Tickton e Uri Vips, que não são da Fórmula 1 ou não estiveram na Fórmula 1, mas foram linkados a uma determinada marca de energético. Muito simples. Fizeram parte da máquina de moer pilotos da Red Bull, que acaba de incinerar, de triturar mais um piloto, o holandês Nick De Vries, que não faz mais parte da equipe Alfa Tauri para o restante do campeonato. Antes de a gente entrar no assunto, você tem um compromisso comigo de comprar a Alemanha e suas histórias no site da Gulliver Editora, nos últimos exemplares da primeira remessa de livros impressos e também tem outras situações. Nós temos quatro eventos de autógrafos para o livro. Uma na Copa Brasil de Carte empenha em dia a ser definido, mas entre a primeira e a segunda fase da competição vai ter um dia em que este autor, este escriba, estará lá autografando exemplares de Alemanha e suas histórias. Se vocês tiverem saudosas pequenas e quase heróis, pode levar que não tem problema. A gente também vai vender livro lá em Penha. No dia 10 de agosto, mesma coisa, na esquina do Meninão, em São Paulo, a partir das 6 da tarde, numa quinta-feira. E no sábado, dia 12, no Bar Beary Belly, na Rua Caravelas 319, nós também estaremos lá autografando e vendendo Le Mans e suas histórias. Também no dia 18, na outra semana, em Santos, nós vamos para a Realejo Livros, na Avenida Marechal Neodoro, número 2, no Gonzaga, também vender e autografar Le Mans e suas histórias, minha terceira obra, pela Gulliver Editora, do Jouber Amaral. É, gente, para a surpresa de ninguém, né? Porque ninguém se surpreende mais com o que acontece com a Red Bull. Ninguém, zero, surpresa com as coisas que acontecem no universo da Red Bull e no universo gerido por uma pessoa chamada Helmut Markle. Todos esses nomes que eu falei, e alguns até foram salvos pelo gongo, como o Carlos Sainz, que acabou saindo antes de ser triturado. Mark Webber, também saiu antes de ser triturado. Coulton se aposentou. O próprio Daniel Ricardo, que também resolveu sair antes que acabassem com ele. E o Sérgio Pérez deve ser um dos próximos. Até porque a Red Bull, em toda a sua existência, como grande equipe, ela só privilegiou dois caras ao longo da sua história, em uma década e meia, mais ou menos, Vettel e Verstappen. E nada indica, e tudo indica, na verdade, nada supõe que seja diferente até o fim do ano, com relação ao Verstappen, né? Dentro do seio da Red Bull. Que ele continue tendo privilégio, seja campeão de tudo pelos próximos anos, até o novo regulamento. Isso se também o novo regulamento da Red Bull não tiver um carro superior a todo mundo. Mas o que eu quero falar é da demissão do Nick DeVries. Não deixa de ser surpresa, porque todo mundo já especulava há várias corridas que ele estava pela bola 7. Só que a Red Bull, mais uma vez, não cumpriu com o prazo. Porque teria, supostamente, que o DeVries tivesse alguma chance para mais três corridas mostrar serviço. Ou duas, né? Porque seriam as duas antes das férias. Hungria e Bélgica. Ocorre que, além da falta de resultados, alguns fatores foram determinantes e talvez o fator extra-pista tenha sido determinante para que o antigo campeão da Fórmula E, um piloto que veio bem, que estreou bem na Fórmula 1 como substituto do Albon e Última Necessidade, pela Williams no GP da Itália do ano passado, que marcou ponto na sua primeira corrida, muita gente criou muita expectativa sobre ele, que foi bem no E, que foi bem em Le Mans, várias vezes que foi chamado para andar de endurança foi bem. Quer dizer, era um piloto com respaldo. Aí sentou num carro que não é das maiores maravilhas da temporada e foi incinerado pelo grupo Red Bull. É tanto que acaba demitido dois dias depois da corrida do último fim de semana. E o DeVries, ele não mostrou em nenhum momento consistência de performances e dados, tanto no simulador quanto em pista. E isso foi decisivo, porque no comparativo ele sempre levou pau do Tsunoda e do Daniel Ricardo. E levou pau do Tsunoda em todas as situações. Então, claro, ficou muito insustentável para ele. Some-se a isso o fato de que, na temporada com 20 carros e 20 pilotos, 18 marcaram pontos e só ele e o Logan Sargent estavam no zero. E o Logan Sargent, como carro inferior, teoricamente, tinha melhor resultado que o DeVries. Não mais pontos, porque os dois estão com zero. E agora em Silveston quase que o Logan Sargent pontua. Então a situação do holandês ficou muito difícil e não houve mais quem conseguisse segurá-lo na Alfa Tauri. E ele acaba sendo demitido. Da pior equipe da temporada, a Alfa Tauri tem dois pontos somados, os dois com o Tsunoda. Volta o Daniel Ricardo. Num círculo, né? Na verdade, ele começou pela HRT, depois passou pela Toro Rosso, foi para a Red Bull, Renault, McLaren, ano sabático, de volta ao antigo Ninho. Mas a Alfa Tauri passa por momentos em que se questiona se realmente o Daniel Ricardo vai conseguir fazer alguma coisa com esse carro. Por quê? A Alfa Tauri é uma equipe com crise técnica, com crise de identidade, crise de resultados, a falta de resultados. É uma equipe que tem vitória na Fórmula 1. É circunstância, mas tem vitória com o Gasly, em Monza. Teve resultados com o Toro Rosso, ganhou com o Vettel, no GP da Itália, em 2008. Mas a fase não é das melhores. A equipe está levando o pau da Alfa, que não vem bem nesse campeonato. Leva um cacete da Williams com o Albon, fazendo um belíssimo campeonato. Tem muito menos pontos que a Haas, que é uma equipe também inconstante, do meio para o fim do pelotão. Então a situação da Alfa Tauri é crítica. E eu duvido muito que o Daniel Ricardo, com toda a sua expertise, fará milagres com um carro ruim. Todo mundo diz que, mesmo com um carro ruim, um bom piloto não faz milagre. E duvido que o Daniel Ricardo consiga fazer. O máximo que poderá tentar o piloto australiano, Jouto Tsunoda, é devolver um pouco de velocidade a esse carro. Mas a Alfa Tauri também tem que colaborar na parte técnica. Fez um carro ruim, inconsistente, e o De Vries foi queimado por essa equipe. O que muita gente especula é que a Red Bull não demorará em promover o Liel Lawson, que está no Super Fórmula. Mas que ela não quer queimar etapas com o Liel Lawson. Que colocaria ele emprestado para outra equipe em 24, já na Fórmula 1. E que em 25 ele será aproveitado ou na Alfa Tauri, ou no que for a Alfa Tauri, na próxima temporada, daqui a dois anos, ou em 24, ou na própria Red Bull. Porque o Pérez não vai ficar para a semente também. E eu acho difícil que o Ricardo acabe voltando para a Red Bull, para andar junto ao Max Verstappen, para não criar problemas. A Red Bull só funciona com um primeiro declarado e um segundão. Nos moldes do que foi cena com Berger. Que funcionou hoje, mil maravilhas. Quando há dois bicudos que não se beijam, é complicado. E nesse caso, eu não sei se o Ricardo vai aceitar esse segundo ano do Verstappen. Mas numa situação emergencial, onde a equipe não se pode socorrer de um outro piloto para não queimá-lo tão depressa, é claro que ela vai trazer quem tem mais expertise. E o Ricardo tem essa expertise. Mas o quanto ele pode agregar numa equipe que está mal, tecnicamente, aí já fica difícil prever. Principalmente quando você tem uma pista como um Garohim, que não favorece muita coisa. Nivela até um pouco por baixo, vai. E, de repente, o Daniel pode acabar fazendo alguma coisa muito melhor do que talvez o De Vries fizesse. Mas nas outras corridas antes, ou na outra corrida que é bélgica, antes das férias, depois Zanvo, Monza, e assim sucessivamente, pela experiência o Ricardo pode agregar? Pode, deve agregar. Vai colocar pressão no que isso logra. Isso, sombra de dúvida de que isso vai acontecer. Não há dúvidas que isso vai acontecer. Mas daí, até haver resultados palpáveis para o piloto australiano, para o Risadinho, para a Alphatour, aí, meus amigos e minhas amigas, é outro departamento. Nessa Seara, eu não me atrevo a entrar. Tá certo, pessoal? Então é isso. Senhoras e senhores do Conselho. Daniel Ricciardo, com seu sorriso de 334 dentes, está de volta à Fórmula 1. Ruim para o De Vries, né? Que saiu incinerado e dificilmente vai ter alguma chance na categoria máxima em 2024 e além. Aí vai ter que arrumar alguma outra coisa para fazer da vida. Tá certo? É isso, pessoal. A gente fica por aqui com esse vídeo, mas teremos ainda conteúdo inédito falando de Estocar e de Fialek sobre as 6 horas de Moza. Um abraço e a gente se vê ainda hoje com mais vídeo inédito aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.